Seja muito bem-vindo à nossa semana Sola Escritura. Minha consciência é cativa à Palavra de Deus. Quando você se inscreveu em nossa página, você deu um passo para que juntos nós pudéssemos bradar o resoluto de todo cristão. Onde diz que o Juiz Supremo, em quem nós podemos confiar em sua sentença, é senão outro o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Este é o nosso Juiz Supremo. É nele que nós confiamos, no Espírito Santo, que fala por meio da tua palavra. E nós nos alegramos muito nessa semana, porque o Ministério Fiel, assim como toda a cristandade, comemora a Reforma Protestante. E a nossa semana Sola Escritura é justamente para inspirar você, irmão, você, minha irmã, a lembrar deste feito tão importante para nós protestantes. Tão importante para o cristão que entende que a palavra deve ser central. Nós cremos em somente as Escrituras. Nós entendemos que no passado, nós sabemos da história, que no passado Martinho Lutero teve uma experiência tão grande com a palavra de Deus. E que ele disse justamente isso, o quanto nós devemos ser devedores à palavra de Deus. O quanto nós devemos nos submeter às Escrituras Sagradas. Isso não é somente algo exclusivo de Lutero em seu tempo. É algo também para nós, em nossos dias. Por isso, a Reforma Protestante deve ser comemorada hoje também. Mas neste momento, eu quero agradecer você que está aqui nos acompanhando no chat. Nós sabemos o quanto é importante, eu quero, na verdade, expressar para você, meu irmão, o quanto é importante você nos acompanhar durante esta semana. Nós temos um canal exclusivo com as pessoas VIPs que se inscreveram em nossa página. Se você está no WhatsApp, você veio para cá também para participar conosco. Mas eu gostaria de ver no chat agora, vocês que possam compartilhar e comentar de qual igreja vocês são. De qual cidade vocês são. Assim, a gente pode aqui, juntos, unidos, entender que nós temos irmãos do norte a sul do nosso país, aqui conosco, para adorar o nome do nosso Deus. Para que, juntos, nós podemos declarar esse brado, que nós só temos um único juiz supremo, que é as Sagradas Escrituras. É tão bom ver como o Ministério Fiel tem abençoado a vida de vocês, irmãos. Muito obrigado por colocar no chat. Nós temos visto aqui diversas cidades, diversos irmãos, dizendo de onde são suas igrejas. É muito bom saber que você tem servido a sua igreja com seus dons e talentos, com os dons e talentos que o Senhor tem lhe dado. E, ao você se inscrever, falando sobre o dia de hoje, ao você se inscrever em nossa semana, sua aula de escritura, você sabe, então, que hoje nós temos uma masterclass. Sim, uma aula exclusiva com o pastor Jonas Madureira, que foi gravada na Alemanha, diretamente do lugar, em frente à igreja onde Martim Lutero pôde expressar-se na dieta de Worms. Nesta aula, o professor Jonas, ele irá explicar o que aconteceu, o que seria essa dieta de Worms, e por que ela foi tão importante para o seu tempo e para nós também. O brado dado por Martim, referente à palavra de Deus, diante de outros clérigos, como isso transformou a vida de Martim Lutero e transforma a nossa também. Eu quero que você possa acompanhar essa aula, sendo estimulado pela palavra de Deus, sendo estimulado por esse testemunho desse irmão nosso, Martim Lutero, que diz o seguinte, A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma evidência clara, pois eu não confio no Papa, nem apenas nos concílios, já que é bem conhecido que eles têm errado frequentemente esse contradito. Estou preso às Escrituras que citei. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. E é com essa mensagem, com essa frase inicial, que eu quero estimular você, meu irmão, a acompanhar então a nossa Masterclass. Que seja um momento de bênção para você, que seja um momento onde o testemunho da vida de Martim Lutero possa te incentivar e te encorajar, que você seja encorajado pelo Espírito Santo da palavra, que nos usa de forma tremenda, assim, quando nós estamos dispostos a devotar a nossa vida e a nossa fé às Sagradas Escrituras. Que você possa, nesse momento, se sentir confortável em sua casa, quem sabe pegar uma água e estar sentado ao seu sofá ou na sua cadeira, em seu escritório, e acompanhar a aula. Que Deus te abençoe acompanhando este conteúdo. Todo problema que a gente encontra no que diz respeito à reforma protestante poderia se reduzir à questão do poder, à questão da autoridade. É interessante quando a gente, por exemplo, lê um texto bíblico tão importante como é o texto de Mateus 16 e 18. São dois textos tão importantes e que explicam a questão da autoridade no contexto da igreja, mas que, ao longo de toda a história da igreja, essa questão parece não ter sido assimilada de uma maneira que pudesse conduzir as coisas de uma maneira mais próxima e biblicamente desenvolvida ao longo do pensamento cristão. Isso eu digo pensando exatamente no contexto de Mateus 16 e Mateus 18, que são duas passagens que refletem a questão da autoridade naquela metáfora importante, que é a chamada metáfora das chaves. Mateus 16 é aquela passagem em que, depois de Pedro fazer aquela declaração importante de que Jesus é o Cristo, a gente vê logo em seguida Jesus dizendo a Pedro as palavras de ordem que daria a ele o poder de ligar no céu e na terra, usando, portanto, a metáfora da chave. E é interessante como, dali em diante, a interpretação, talvez hegemônica, da igreja medieval tenha sido a compreensão de que essa autoridade das chaves estaria sob a figura do sumo pontífice, o bispo de Roma. Quando a gente lê Mateus 18, a gente descobre que parece que não era bem assim a interpretação que a igreja tinha da autoridade que Deus havia concedido mediante a metáfora das chaves. Porque a mesma metáfora que fala de ligar no céu, ligar na terra, em Mateus 18 não se refere ao apóstolo, mas se refere à igreja como um todo. Então, se alguém tivesse algum problema com o outrem, esse alguém deveria conversar com o outrem. E se, nessa conversa, aquele que cometeu o delito permanecesse impenitente, então ele seria levado a uma segunda instância, que é para um grupo menor. E se ele permanecesse impenitente, seria levado para a igreja. E ao ser levado para a igreja, permanecer a impenitência, ele deveria, portanto, ser excluído. E a igreja deveria, inclusive, negá-la, 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 essa pessoa, o endosso de que ela pertencia, portanto, àquela comunidade pactuada ali, de acordo com a autoridade das chaves. E óbvio que essa autoridade era da congregação. Portanto, é a última instância da congregação. Isso ainda é mais sintomático em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo, discutindo a questão acerca de um homem impenitente e imoral, ele mesmo, sendo um apóstolo, não toma a decisão de excluí-lo daquela comunidade, mas reage de uma maneira muito forte com relação àquela igreja e exige que aquela igreja tome uma posição com relação àquele homem imoral e ela exclua aquele homem imoral daquele contexto eclesiástico. O que configura, então, que mesmo na época apostólica, a igreja tinha uma clara percepção de que os apóstolos tinham autoridade, mas parece que essa autoridade dos apóstolos também era uma autoridade que referendava o poder e a autoridade da igreja. Parece que a autoridade dos apóstolos é a autoridade que, até o último apóstolo, é aquela que garante a doutrina, a sã doutrina na igreja. E depois da morte do último apóstolo, o que a gente tem já é um cânon sendo formado e cristalizado e tornando, então, a escritura aquela base, aquele critério último que determinaria todas as questões da igreja ou que deveria servir de base para administrar as questões da igreja. Mas ao longo da história, o que a gente vê, parece que um distanciamento desse entendimento. A gente vê depois do contexto todo da igreja passar de ser perseguida a ser uma religião estatal ou amparada pelo Império Romano. Então, ela cresce como uma instituição e essa instituição vai crescendo, 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 ganhando força, ganhando impacto incrível em todo o Ocidente. A gente encontra ali uma divisão na virada ali, do ano 11. do ano 11. É interessante essa virada, essa divisão entre a igreja ocidental e a igreja ortodoxa, mas ela permanece ali quase que defendendo-se contra todos os outros movimentos políticos de autoridade. E aqui eu me refiro em especial àquela herança que fica do Império Romano que em decadência, como Agostinho preveu há tantos anos atrás, agora se manifesta de uma maneira emblemática naquilo que ficou conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. É um império que vai ser construído a partir de uma espécie de nostalgia do Império Romano. A igreja tem uma ligação com esse movimento muito forte, mas é interessante como, por exemplo, aparece em pleno ano 11, não se sabe ao certo, há algumas possibilidades de interpretação com relação a essa data, mas aparece nessa época um documento chamado Doação de Constantino, que se pressupunha que Constantino I, aquele que havia deixado toda a situação favorável para os cristãos, ele havia doado parte do Império Romano para a igreja. Então a igreja se tornou possuidora de terras e de propriedades e se tornou uma herdeira do Império Romano nesse sentido. Essa história toda vai ser refutada em 1445 ou 1448 com Lorenzo Valla, um italiano que vai colocar a igreja de pernas para o ar, porque ele vai levantar uma série de documentos que são considerados legítimos e vai mostrar que eles são espúrios, eles são falsos, que eles não fazem o menor sentido, que eles não são verdadeiros. Isso acontece com a doação de Constantino. Isso começa a levantar uma série de questões com relação à legitimidade da igreja. A igreja, depois dessa divisão entre a igreja ocidental e a igreja ortodoxa, ela vai enfrentar uma disputa em que vai chegar ao ponto de a igreja ter três papas, um papa em Avignon, um papa em Roma. A gente vai ter uma crise de autoridade na igreja instaurada e isso se agrava ainda mais com Lutero. Então todo esse resumo que eu quis fazer, desde lá de Mateus 16, 18, até chegar na reforma, foi para mostrar como essa crise de autoridade já está instaurada na figura do papa como sendo a autoridade última e que vai ser a voz última em todas as questões envolvidas com a igreja. Eu chamei a atenção para isso, porque para a nossa aula de hoje é importante a gente lembrar do quanto a reforma protestante foi sobretudo uma questão sobre poder e autoridade. E isso acontece quando Martim Lutero, ele apresenta a sua crítica não só ao sistema de indulgências, mas depois da sua crítica ao sistema de indulgências, essa crítica vai se avolumando até chegar à raiz de todo o problema que não eram as indulgências, não era o sistema de indulgências, não era apenas o sistema que favorecia uma igreja preocupada com a riqueza, mas era a figura teológica da autoridade. O critério último, quem decide a vida da igreja? Quem decide os rumos da igreja? Esse é o grande ponto que vai ser de uma maneira bastante emblemática visível, de uma maneira bastante emblemática, quando Lutero, depois de saber que parte de suas obras foi queimada sob o comando de Alberto de Brandemburgo, ou Alberto de Maes, que na época era bispo de Maes, e era aquele que comandava toda a venda de indulgências e o sistema de venda de indulgências, mandou queimar em Louvain e mandou queimar em Colônia as suas obras. Ao saber disso, Lutero, então, já tinha recebido do Papa não uma bula que o excomungava, mas uma bula bastante respeitosa, mas que, ao mesmo tempo, dizia para ele que se ele não voltasse atrás, ele seria excomungado, que é exurgidomini. Essa bula foi simplesmente queimada por Lutero, e não somente foi queimada a bula que anunciava essa exortação de Lutero que, se não voltasse atrás, ele seria excomungado na igreja, mas, munido de seus alunos e estudantes, e ali estava presente também Felipe Melanchthon, se destruiu as decretais. Gente, esse movimento da destruição das decretais é extremamente importante. As decretais eram o documento mais importante do direito canônico da igreja. É aquilo que representava a autoridade e o poder da igreja. Então, quando os alunos de Lutero, junto com Lutero, todos eles ali começam a queimar também as decretais, ali eles não estão fazendo uma mera pirraça, não estão fazendo uma mera vingança com o que havia sido feito com as obras de Lutero. Ali eles estão dizendo com todas as letras que já não reconhecem mais a autoridade do Papa, já não reconhecem mais o governo de igreja que estava sendo defendido pelo Papa. Tudo isso vai gerar um conflito enorme, obviamente, e que vai concluir numa espécie de série de convites que Lutero vai ter que atender para responder às suas atitudes. Um deles, que talvez tenha sido bem importante, é aquele que acontece em Augsburg e é liderado por aquele que foi o mais importante tomista da época, que era o cardeal, o bispo cardeal Caetano, melhor dizendo, o cardeal Caetano, que era o mais importante estudioso das obras de Tomás de Aquino, tinha acabado de comentar toda a Suma de Teologia. Então, quando ele chama Lutero para discutir sobre o que ele está falando, e, na verdade, ele quer, no fim das contas, aconselhar a Lutero a abandonar aquilo ali, a se retratar, ali ainda é um movimento de dentro da igreja. Quando ele vai para Leipzig participar de uma disputa com Johann Eck, ele vai participar de uma disputa em que ele vai tratar ali, debaixo do contexto ainda da igreja, num contexto conciliar da igreja, discutir as questões que ele tem levantado, que são questões críticas. No entanto, é com a Dieta de Vormes que a coisa muda de uma maneira muito radical, e nós estamos em Vormes. E essa cidade é importante para a Reforma Protestante. Alguns dizem que não é só para a Reforma Protestante. Alguns dizem que no dia 18 de abril de 1518, que é o dia, perdão, 1521, que é o dia em que Lutero faz a sua defesa na Dieta de Vormes, ali nasceu a modernidade. Tamanha é a importância do que esse evento representa. E eu vou tentar dizer em poucas palavras o que isso significou, não só em termos da igreja, mas em termos da modernidade como um todo. A Dieta de Vormes foi uma dieta que a igreja, em especial, tanto o Papa como Alberto de Brandenburgo, eles queriam que ela fosse uma dieta civil e não da igreja. Não podia ser da igreja. Por isso, eles querem convocar essa dieta. A dieta é uma assembleia realizada e que os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, eles estabeleciam em vários lugares, e Vormes foi um lugar importante nessa época, eles estabeleciam para deliberar sobre vários assuntos da ordem do dia, desde uma cruzada a uma guerra, a uma questão que se relaciona, por exemplo, com a igreja e o Estado. Então, essa dieta foi convocada para resolver uma série de outras questões, ela começa em janeiro de 1521, mas o envolvimento de Lutero só vai acontecer em abril, ela também acaba tratando da questão relacionada a Martinho Lutero, e ela é uma dieta convocada pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que na época era Carlos V. Carlos V, ele era um jovem imperador, ele tinha acabado de ser eleito, ele era, só tinha duas opções na época, e o Papa não queria nenhuma das duas, não queria nem Francisco da França, e não queria nem tampouco Carlos V, que era da Espanha, os dois representariam um grande insucesso para os projetos da igreja. O voto e o olhar todo da igreja estava em Frederico Sábio, mas Frederico Sábio tirou o corpo fora e disse, não vou entrar nesse contexto, e não quis se tornar um imperador alemão, que iria representar ali todo o contexto alemão, mas no contexto maior do Sacro Império Romano Germânico. Então, quem ganhou foi Carlos V, e isso representou para a igreja uma série de complicações. Mas, ao mesmo tempo, representou uma vantagem, e a vantagem está no fato de que Carlos V também não estava, obviamente, na época e depois também morrendo de amores pelo que Lutério estava fazendo. Então, ele faz o convite, instaura a dieta em Worms, e vai deliberar sobre várias coisas do Império, mas ele vai deliberar exclusivamente nos dias 17, 18, sobre a questão de Lutero. Nessa dieta de Worms, é que acontece, talvez, aquela que se tornou o discurso mais importante, e que talvez eternizou Lutero nesse desafio à autoridade e o poder da igreja. Depois de ter, um dia antes de pronunciar o seu discurso, ter pedido um tempo para poder responder as perguntas, uma vez que diante dele foram colocados todos os livros que a igreja julgava serem dignos de serem condenados. Imagine você que a cidade estava em polvorosa, principalmente os camponeses, em uma situação complexa, a situação aqui estava tensa. Lutero, diante de uma dieta que foi feita de portas abertas, as pessoas podiam assistir, as pessoas podiam ver o que estava acontecendo. Diante desse contexto todo, Lutero pede um tempo para responder, esse tempo é dado até o dia seguinte, e no dia seguinte ele responde a pergunta feita pelo secretário Johann Eck, não confundir esse Johann Eck com o Johann Eck, que participou da disputa com Lutero em Leipzig, mas ele agora é um secretário do arcebispo de Tria, e ele vai, nesse momento, nesse contexto agora, fazer a pergunta importante para Lutero, e ele precisa dar uma resposta. Ele diz assim, Peço-lhe Martinho, responda com sinceridade e sem alarde, repudia ou não seus livros e os erros que ele contém. Nessa hora, o que ele faz? Ele apresenta o seguinte, como é que eu posso refutar se cada uma dessas obras obedece a um gênero? Você está me pedindo que eu repudie obras que, dependendo delas, eu vou repudiar a doutrina da própria igreja? A maneira como está sendo colocada a questão aqui, ela não é apropriada. Então ele intervém uma segunda vez e diz, você precisa dar uma resposta simples e direta. Então Lutero diz assim, Como então, vossa majestade e vossas senhorias desejam uma resposta simples e direta, responderei sem alarde ou delongas, a menos que seja convencido pelas escrituras e por raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus, não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Nesse discurso final, que muitos dizem ser o discurso que fez nascer a modernidade, Lutero trouxe dois aspectos importantes sobre a autoridade. O primeiro, a não ser que eu seja convencido, em primeiro lugar, pelas escrituras. Não é pelo Papa, não é pela autoridade, não é de um concílio, mas é pela escritura. Em segundo lugar, e esse é o ponto que muitos usam para determinar o início daquilo que se chama modernidade, não só as escrituras, mas por raciocínio claro. O que significa um raciocínio claro? Aqui é uma das alfinetadas mais, eu diria assim, refinadas, que Lutero deu, eu acho que em todo o seu trajeto, da reforma protestante. Ele aqui estava criticando todos aqueles que eram teólogos da igreja e que eram reconhecidos como sutis, como argumentos extremamente nuançados, cheios de complexidade, cheios de nuances, difíceis de se aprender, difíceis de se compreender, com inúmeras sutilezas, inúmeras definições, inúmeras distinções, coisas assim que colocavam o pensamento de uma maneira bastante complexa, tudo era explicado de uma maneira bastante complexa, tudo era explicado de uma maneira muito minuciosa. E ele, diante dessa crítica aberta, a escolástica e frontal, melhor dizendo, a escolástica, ele diz, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pelo raciocínio claro, não mais as sutilezas da escolástica, com a sua maneira complicada de explicar a doutrina, não mais um jeito difícil de falar, não mais uma maneira complicada de falar, mas uma maneira clara de entender e que as pessoas, pelo raciocínio, pela mente e pelas escrituras, elas possam ser convencidas. Sabe o que Lutero fez? Ali ele estava dizendo, para toda a igreja, mas para o mundo todo, confiem na Sagrada Escritura e não permitam que ninguém mais pensem por vocês, que ninguém mais pense em seu lugar, que ninguém mais raciocine em seu lugar, que ninguém mais use o pensamento em seu lugar, que você pense, que você chegue às conclusões e que você reconheça que a maior e mais importante autoridade sobre tudo nessa vida não vem de homem algum, não vem de Papa, não vem de concílio, a autoridade vem das Escrituras Sagradas. Essa talvez é a maior lição que a gente pode aprender com Lutero nessa cidade. É interessante que depois dali Lutero disse tudo isso em alemão. E você sabe muito bem, quando ele diz em alemão ele não está falando mais para a igreja, não está mais falando para os doutores, ele está falando com o povo. Naquele exato momento, exigem-se que ele faça, que ele fale a mesma coisa que ele falou em latim. Ele não se retrata, não vê problema nisso, repete tudo o que ele disse em latim e sai dali. ovacionado. Tanto é assim que isso estremeceu todos os príncipes que estavam ali por um gesto muito simples que os camponeses fizeram. Eles pegaram e jogaram textos e às vezes sapatos que eram chamados os Bundeschurre, que eram os sapatos dos camponeses, que era sempre, sempre o gesto que eles faziam para anunciar que eles entrariam em guerra e se fosse preciso lutar por uma causa eles lutariam. E é nessa hora que a força de Lutero, a força popular, inclusive da influência de Lutero com o povo, se fez ouvir. Lutero não foi alguém que falou apenas aos sábios, Lutero falou também a camponeses. Talvez esse seja o maior legado de um pregador e de um mestre de nossos dias. Alguém que sabe falar com doutores, mas alguém que sabe falar também com os campesinos. Mas para isso, ele descobriu que o mais importante era partir das escrituras e usar a clareza e o raciocínio claro e fácil e lógico a fim de que as pessoas, todas elas, pudessem ouvir e entender. Este é o Lutero da Dieta de Vóveis. Que aula boa, meus irmãos! Quão importante é nós termos impactados pela ousadia da Palavra de Deus. De homens como Martinho Lutero, de como ele foi ousado diante do seu tempo por conta das Sagradas Escrituras. O professor Jonas nos trouxe essa aula, essa Masterclass de forma tão bela. Eu espero que você tenha sido impactado por ela. Mas a semana está só começando. A semana só da Escritura ela é uma semana de diversos conteúdos para você. Começando a partir da meia-noite. Sim, após acabar essa live você vai ter um tempo de descanso, beber uma água. Mas a meia-noite o nosso site da editorafiel.com.br vai mudar. Sim, ele vai ganhar 60% de desconto em todo o nosso material referente à Reforma Protestante e também em nossas Bíblias. Se você ainda não adquiriu a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, se você ainda não tem nenhum conteúdo ou livros, por exemplo, de Calvino, os comentários de Calvino ou livros referentes à Reforma ou de outros reformadores da nossa editora, você tem a oportunidade de comprar com 60% de desconto. À meia-noite o nosso site vai virar e os descontos estarão lá para você poder comprar. Mas o desconto vai até o dia 27. Então, de dia 25 a 27 nós estaremos com o desconto em nossa loja. São apenas 3 dias para você aproveitar a Bíblia de Estudo e os materiais referentes à Reforma. Mas nós não temos apenas isso durante essa nossa semana, durante esses 7 dias que antecedem o dia 31 de outubro. Nós, em nossa nova plataforma, o Fiel Digital, se você ainda não conhece, digite aí fieldigital.com, você consegue acessar a nossa plataforma onde nós temos tudo do Ministério Fiel. Sim, eu disse tudo do Ministério Fiel. as nossas conferências, desde quando nós temos registros em vídeo, os nossos audiolivros, todos os audiolivros da Fiel, os nossos e-books, os nossos livros estão lá também e também os nossos cursos. Nós temos mais de 100 cursos em nossa plataforma. E dentro do Fiel Digital você pode ter todo o conteúdo referente à Reforma Protestante de maneira gratuita. Nós temos cursos que vão estar disponíveis de maneira gratuita durante 7 dias, nós temos e-books, audiolivros, todo o nosso material referente à Reforma Protestante estará disponível para você. Mas como você faz então para poder acessar a plataforma? Como eu falei, se você digitar de fieldigital.com você consegue acessar a nossa plataforma e se inscrever de forma gratuita. Sim, a plataforma Fiel Digital ela é uma plataforma onde você pode ter um plano de assinatura gratuito, onde você não precisa colocar nenhum tipo de cartão de crédito e você já tem acesso a esse material. Nós também temos um plano ouro onde você paga para ter mais acesso a outros conteúdos. Mas o que nós estamos fazendo nessa semana de maneira especial é pegar conteúdos que são exclusivos de assinantes e trazer para as pessoas que ainda não são assinantes pagantes de maneira gratuita. Então durante esses 7 dias você pode aproveitar na semana só da escritura conteúdos referentes à reforma protestante em nosso Fiel Digital. Digite então fieldigital.com para acessar. E é isso meus irmãos. Hoje, basicamente nossa primeira live nós chegamos ao fim e eu quero agradecer demais aos irmãos que nos acompanharam a você que esteve aqui desde o começo da nossa live. Se você não estava aqui desde o começo você pode voltar e assistir ao vídeo. Amanhã vai estar também gravado, vai continuar essa live disponível para você poder acompanhar sobre o tema da Masterclass e eu quero incentivar você também a chamar outros irmãos. Chame aqueles que ainda talvez não conheçam como se deu a história da nossa igreja, como se deu a história do protestantismo, de como nós chegamos até aqui hoje entendendo a importância de que somente as escrituras ela é suficiente e necessária para dar o conteúdo da nossa salvação que nós somos salvos somente pela fé, somente por graça, somente por Cristo Jesus nosso único mediador e que nós damos glória somente a nosso Deus. Que essa semana de reforma protestante onde nós estamos aqui inspirando você a conhecer mais da palavra de Deus, a conhecer mais sobre a nossa história que você possa também trazer outras pessoas, que você possa participar de tudo que nós temos oferecido. Então lembre-se, na virada de hoje, na meia-noite, você irá conseguir comprar materiais em nossa loja na editorafiel.com.br. Nossa loja você consegue comprar as nossas bíblias da Bíblia Estudo da Fé Arrumada e também livros referentes à reforma protestante. Nós temos mais conteúdo, se você acessar a nossa página fiel.in barra sola traço escritura, você vai ver toda a nossa programação nesses sete dias de semana de sola escritura. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue a lhe guardar e que Deus possa brilhar as escrituras assim como tem brilhado no coração de diversos irmãos. Que o Senhor abençoe a sua noite e abençoe a nossa semana e a gente se vê numa próxima. Música 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 Música